Ok, muito bem, TV Shop Mix trazendo vocês agora na Pelecar. Presta atenção aqui em Varzegrande, porque é especializado em caminhonetes. Aqui você vai comprar a melhor caminhonete, revisada com garantia, excelentes automóveis, como esse que está entrando no vídeo agora. Está procurando um carrinho para a cidade, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Está aí, ó, esse Kangoo Expression Hyflex 2011-2012, por apenas R$ 24.500. É um lindo automóvel. Agora, você está procurando uma Hilux SRV 4x4 automático 2011-2011, a diesel, completasso esse carro. Ele está lindo, lindo, por R$ 97.000. É um lindo automóvel. Agora, olha só essa Hilux com carroceria CS 4x4 2009-2009, é a diesel esse automóvel, hein? Por apenas R$ 56.000. Esse carro é para pegar e sair trabalhando e ganhando dinheiro. Agora, presta atenção, é promoção, porque a Pelecar tem promoção de boas-vindas aqui no TV Shop Mix para você. Para você que fala aqui, assistiu esse vídeo da Pelecar aqui no TV Shop Mix, essa EcoSport que está entrando no seu vídeo agora é uma Freestyle Flex 2011-2011, 2010-2011 esse automóvel, 10-11. Completasso essa Freestyle de R$ 32.900, está anunciada aí no Usado Fácil, é só você procurar. Você vai falar que assistiu no TV Shop Mix, ele vai fazer para você por R$ 29.900, menos de R$ 30.000 para você. É um super descontarço de boas-vindas aqui para o TV Shop Mix da Pelecar, que fica aqui em Varzia Grande, na Filinto Miller. Olha a fachada, é fácil localizar, porque aqui no bairro, a aeroporto, é pertinho do aeroporto, do lado do estande da gerencial, aqui é fácil. Atenção, Silineu, aquele abraço. Olha só, Pelecar fica aqui na Filinto Miller, 465, 465 aqui no aeroporto. Várias informações, você vai agora ligar para cá no 3682-0082 ou 3682-4700. Fala com o Pelé ou com o Tiago, que vai ser sempre um bom negócio para você. Pelecar e TV Shop Mix, vale porque vende.